Fala galera, Ziegfeld aqui é claro na área de Tower of Fantasy trazendo mais um eventinho aí galera que acabou de chegar Parte do Eva né, pra quem aí tá curtindo e jogar ou participar de Evangelion nessa collab com o Toffee Demos tchau aí pra Azuka, Azuka já vazou dos Sumos, a gente ainda tem uns 13 dias ali mais ou menos da Rey E aqui galera liberou o último evento que chama Reinicialização de Sequência ou da Sequência tá Que é um evento que a gente vai matar uma hará galera, diferenciada, mano com um bagulho que parece cara né, uma hará infectada com evangélicos Ô evangelho, então o que acontece, a gente matando esse boss galera, a gente vai conseguir não só as recompensas padrão Do evento geral do evangelho, como também uma caixa especial desse evento aqui Que provavelmente vai dar alguma coisinha aí pra gente no final, tá Então jogando isso daqui você ainda ganha também pontos pra comprar os seus itens aqui dentro da loja Pra quem ainda não comprou tudo né, ainda tem esse tempo aqui pra zerar essa loja E esse evento começa através de uma quest que a gente tem que fazer, porque se você não fizer a quest você não vai ter esse re-rastreador aqui Que é um item que bloqueia um dano absurdo que a hará dá, porque ela tá diferente Então pra você conseguir lutar com ela, ela tá mais forte um pouquinho, com alguns efeitos e algumas questões Então você precisa fazer uma questzinha, que eu vou mostrar aqui pra vocês como é que é E como que tá a luta com a hará, fechou? Mas já vai deixando o like e vamos de vídeo Recompensas obtidas, a minha já tá quase no máximo Próxima chegada, 1928 Durante o evento, as estatísticas elementais do abismo de hará mudam diariamente às 5 horas da manhã Ah, então o sistema de elemento dela vai mudando O mecanismo da di hará varia com as suas estatísticas Os executores podem ver mais informações no detalhe do chefe O chefe é poderoso, por favor, complete as missões pré-requisitos para desbloquear Re-rastreadores e equipar efeitos positivos poderosos antes de encarar o desafio Fale com a nova, que deve ser lá em Vera, né? Como sempre, porque... Evangelhos em Veras Olha lá, achei, moleque Tá pensando que eu sou o quê? Vamos lá Nova, ó aqui, ó, tem que falar com esse cara Então você é Ziegfeld, executor de outra dimensão, hã? Sim, você me conhece, doidão? Sim, com base no feedback dos exploradores, o abismo confuso parece ter sido afetado pelas flutuações do espaço-tempo anteriores Com o resultado, há uma energia estranha no abismo Mas lá o quê? Entra lá e irá bagunçar nossos corpos Se você está indo para o abismo confuso para uma missão, eu tenho um dispositivo quase terminado que pode ajudar Você está fazendo o componente para terminar o dispositivo que está na... está com a minha aluna Ema Nossa, hein, nossa, nossa, nooo... Plou, tá vendo? Até buga, até trava Ema daí, ó O que precisamos? Acho que precisamos eliminar algumas entidades do abismo cinza no abismo confuso Tudo bem, deixa isso comigo Obrigado por fazer isso Não, meu bagulho é matar Dirija-se ao abismo católico Ó, esse aqui não dá o gama, mas ali tem um bagulho azul Olha aí, galera Abismo católico Socão! Pum! Meu Deus, né? Do nada, mano Horda de... hora de encontrar... Ui, alguma coisa Tem um componente Montagem completa Está funcionando bem Parece que é isso Ajudou na operação Nossa, em força não foi em vão Vou levá-lo lá É isso Terminei E agora? Clicou aqui, vamos ver Front de defesa absoluta Reinicialização O bagulho Rerastreador aí, galera Ó O rerastreador que a gente faz dessa historinha É pra gente liberar aqui, ó Algumas... Alguns efeitos positivos Aqui, vamos ver, ó Equipei Dá pra remover? Dá pra equipar e remover, galera Equipar no espaço 1 Equipar no espaço 2 Equipar no espaço 3 Legal, hein? Ó lá Ganha cargas Enquanto luta contra um chefe Até um máximo de 30 cargas As contagens De cargas atuais do rerastreador Podem ser visualizadas Na barra de efeitos Positivos Fale com Nova Fale com Ema Dirige seu abismo Fale com Nova Beleza Completei Tá tudo certo Ó Comissão Complete culinário uma vez A gente ganha aqui, ó Chip de reinilização de sequência Do baú codificado Ó, depois vai liberando aqui, ó Acredito que Chaves, galera São chaves especiais Faço uma compra na loja de pó Bom Essa loja aqui, ó Que ainda é a mesma loja, galera É a mesma loja que a gente já tinha Continua igual A gente ganha os mesmos pontos, né? Mas será que a gente ganha alguma coisa Ao lançar? Ó aí É o detalhe, né? Criei meu portal aqui, ó Pra já me transmitir pra Rara Desde a outra vez, galera Então já que a gente tem que ficar matando a Rara Eu já tenho um teleporte criado lá da Nain É, com certeza não ia ter a Rara aqui, né? Mas quando tiver a gente mata Não dou mesmo, mano Ela tá diferente, cara Ó que top Ela tá, mano Com outra cor Ai! E tá dando mais dano Meu Deus Meu Deus Caramba, ela tá mais forte, mano Deixa eu ver Aqui, ó Super tiro supremo Pegassei Não sei se tá tão mais forte, não Ai! Blow 15 O que é aquele 15 nela ali, galera? Acarimashita Ô, tô com a arma errada Mano, eu vou sair de perto Tem que pegar 15 bolas Ah, tá 13 10 Tem que pegar a bola 8 7 Ai, caiu Tem que pegar elas antes de cair, galera Olha que da hora, mano Isso aqui é muito da horinha, mano Gostei Ah! Sei lá, peguei, peguei A bola Ah, mas aí eu vou ficar vendo a calcinha da minha mulher Peguei outra Ó, ó a bola Vindo a bola, a bola 1 Uhul Aê, moleque Isso aqui, galera Nessas atualizações Mesmo um boss Convencional Um boss que a gente Luta sempre Muda Tá ligado? Olha lá Ela fica imortal, ó Inter... Inter... o que? Sei lá Tem que ter intercept As bolas Ah! Ah, peguei Não é possível usar veículos sem querer, cara Perter errado Ó Ela fica imortal enquanto a galera não pega isso daqui tudo Tuxi Tuxi Mano, é um planeta o bagulho Não Será que é um planeta de onde eles vêm, hein? O planeta Terra Olha lá Bala Bala Ih, rapaz Aê Foi Morra Rara Lau Que top que ficou, mano Ela fica invulnerável, mano Ela não morre Ih, caramba, morreu direto Ah Uhul Yei Yei Ei, para de olhar minha calcinha, hein Lá ele aí Eu falei de pegar as bolas aí Esqueci de soltar o lá ele, tá? Caímos aqui Vamos dar a nadada Nossa, essa Essa Ixi Essa nadada da Ray ainda Complicado jogar com essa Ray aqui, hein, galera Ai, meu Deus Vamos lá Verdade, ó Tá vendo? Pra abrir isso aqui Vamos rápido, galera Vamos rápido Clica aqui Clica em fagulhas Ele falou pra eu fazer o quê? Não, não, não Fagulha, não Front de defesa Eu esqueci que tem um chip pra gente pegar Ou seja Componente Culinária É Faço uma compra na loja de pó Verdade Tem uma loja aqui, ó Loja, loja, loja Compra pó, compra pó Intermediação Loja de pó Estrala tudo Comprei Voltou Bateu Eva Front Reinicialização Vem Tá resgatado, moleque E agora sim a gente abre Vamos ver o que que sai Bora, bora ver Bora ver Bal Fragmento de não sei o que Não sei o que lá Obtido Não sei o que lá Módulo Módulo Núcleo Coluna do grisamento Pedaço de bicho Caixa de chefe Fragmento de reinicialização Liga a transmissão E é isso aí Fragmento De re... Ó lá Fragmento de reinicialização Peguei nove Mais onze Junte vinte fragmentos De caixa de reinicialização Da sequência Para fundir a caixa De reinicialização De sequência Abra para escolher Livremente entre um acessório Ou um presente Opa Agora sim galera Finalmente matamos a hará Eu vou fundir Para ver o que que tem Dentro dessa caixa Vinte Fundir Cadê? Ela virou outra caixa Virou outra caixa Olha lá Abra para escolher Livremente entre um acessório Ou presente Vamos ver galera Presente Decolagem de azuca Presente do penpem Acessório novo Analisador flutuante Deixa eu ver galera Olha isso cara Os bolinhas flutuante Rota nodo Olha lá as ideias Lanche da meia noite galera Nossa Muito bom Ah não Esse eu gostei mano Vou ter que pegar Só que o problema é que Pelo que eu vi A gente vai poder ficar Farmando galera Mais vezes cara Para pegar tudo Tá ligado? Tem que zerar essa parada Então não é só um Um não Não é um abril Uma vez Acabou não Eu quero os bagulho Aqui do penpem Chat bubble Avatar penpem Moldura Freezer adaptado E caixa de bate papo Latas de cerveja E jornais E da azuca tem Avatar Decolagem de azuca Moldura Moldura Grande azuca E caixa de bate papo Capitã azuca Hum Qual que vai primeiro hein Sei lá Vou pegar o Cupnados aqui já Isso Mano Meteu o Cupnudos Cara Salvei Ok Agora a pergunta é Será que esse Cupnudos Tem dança? Não tem mano Não tem Mas posso dar um oi Aqui ó Mano Muito bom Cara Muito bom Tchau Tchau Amém.